Música Calma, calma Todo mundo Aí deu aqui E aí o Jão Vem Gabi, tô mesmo no meu Vem Tô mesmo no meu Boa sorte Boa sorte, é nóis Tamo girando aqui pra eu cortar o peço Vamos ver aí, irmão Vamos ficar ali, isso aí Ó, vamos marcar lá pra cá Vamos marcar lá pra cá Puxa, cada passada na mão Música 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 Chega aí, chega aí, rapidão Música 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 Foi bonito, Rodrigo Da minha eu que tô aqui Leva pros dedos Gabi, vem pro dedo, vai pro dedo Vai pro dedo, vai pro dedo Vai puxando, Gabi Vai pro lado da Velóscara Puxa pro lado da Velóscara A linha jogou no chão É vale do juiz É vale do juiz Ui Já era a raia A raia já foi primeiro, filho Ai, Dudu Ai, já foi uma Não vamos apavorar não A primeira eu já estou aqui A primeira eu já arrebentei Vai dando teitei nela, calma Quem é o próximo? Tenha muita calma, gente Ai, depois eu vou necessitar de um médico Ai Baxim, pega meu dedo no chão Acho pra mim, Baxim Vai, é uma de casa ou eu continuo atacando? Como que fica? Jamais nenhuma Calma, calma aí Não tenha muito a favor Deixa ele vir também Calgado Só a gente tá abrindo o X, hein O do puxão já foi Dá o outro aqui no dedo aqui, Jão Sobe, Jão Posso subir, posso subir, mulher Sobe Cortou o estirante Cortou o estirante Não é o cabeça não, né Ô, Braia, vem pra cá Vai seguir de cima aqui, Vinimini Pode ir, Jão, pode ir Ô, Braia Só tô mandando a vida de geral aí, velho Tá Só tô mandando a vida Calma Nossa, o pato tá no alto ainda, filho A outra vir no Jão Jão, tem seio a favor da pipa dele, Jão Cri e o psíquia Tô mandando a vida de geral Fui, dá pra mim dá o senão boa, filho Que bebe Tô, eu falo, gente Que bebe Que bebe Não é esse aí nem sempre Não é banalão Aia, tem sempre pra cá da pipa dele Aia, dá-te pra mim Tá, dá-te pra mim Tá, dá-te pra mim Tá, dá-te pra mim Tô, você é isso aí Tô, eu te faço aqui Achei, ia, tô Tô, eu te faço isso aí Tô, eu te faço isso aí Tchau, Gil! Tchau, senhora! Tchau! Eu não queria faz tempo! Seu porra! Que que é isso? É o abelo nessa porra! Mas vai ganhar essa porra, Gabi! Só falta o Rodrigo, é o trem dele! Rodrigo, é ele o seu, Rodrigo! É ele o seu! Não vai aí não, né? Vai, Rodrigo! É ele o seu, Rodrigo! É ele, pra cá! Passou bonito! Tchau! Tá bom, passou bonito! Vem no chefe agora, eu quero ver se faz o mesmo! Já era! É, eu consegui, mas não... Ai, tomei aqui, ó! Ô, Gabi, eu acho que você tomou... Ô, Gabi, a palinha tá em cima da menina! A palinha tá em cima da menina! Tá bom, tá bom! Só tem o dele, João! Se der tempo, né? Vai! Aquele cara de lá também? Já era! Só tá comendo! Puta merda, hein! Vai os dois, vai os dois que ele não tem o que fazer! Vai os dois que ele não tem o que fazer! Um por baixo, outro por cima! Eu cortei o Gil pra mim, isso aí tá ótimo! Eu já saí o vencedor! Cortar não é por nada não, mas cortar o Gil não é pra corretão não! Rapaz, eu nunca tirei relo com ele, é o primeiro, é 1x0! Não, pode dançar, pode dançar, tá valendo já! Mano, também, ó! Vamos lá, mamãe! Ficou mais do lado! Não, não vai bebe bem! Mano, eu tô precisando emagrecer! É, mas quem disse que eu não fiz isso? Fico fazendo bolo, coxinha, pastel, não consigo mais nada disso. Esse aqui me faz com certeza, né, tudo. Vai tomar na internet, vai tomar receita, uma receita, um pouquinho de lá. A gente faz direto, a gente não, né. Eu faço direto assim, o pastel, coxinha mesmo, é tudo só. Eu faço direto. Pode ir no dedo, Rodrigo, não dá nada não. Ai, mas a gente vai dar... Não, não, pode ser. Eu nem imaginei que tava perto. Tá bom, tá ótimo. Tá bom, tá ótimo. O João mostrou, João. Ô, Rodrigo, você tá contando? Então pra mim tá um a um. Pra mim tá um a um, é. Vamos de novo. O bichinho chegar tá tremendo, tá tremendo, velho. Mas pensa só, eu tô um a um. É dois rounds, não é? Agora nós vai pra lá e eles vem pra cá, não era isso? É isso mesmo. Vocês cortaram um round, não comemora não. É isso aí. Tá valendo já, hein. A bateria da máquina. Quem que vai tremer? Eu vou? Não sei. Ela te falou. Ah, vai pegar a tua barriga já. Eita porra. Ai, filho, aguenta dali. Cadê? 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 Eu nem vi. Eu nem vi. Eu nem vi. Fazer o quê? Cadê? Olha o caralho de você. Cadê? Vai botar o outro? Foi também! Cadê? Mandou os dois? Mandou. Cadê? Sai, então é aqui outra, Gil. Pode botar outro. Olha lá, ô, pega o que a gente lá. Cadê? Acertou, moleque! Bota mais um, é o Gil. Deixa ele botar. Ah, meu Deus do céu, roubaram o meu fusquinha. Tá achando que é tudo farsa? Tá achando que é mentira? Cadê a outra? Cadê a outra? Não tem nenhuma no alto aí, né? Você já viu, né? Da outra round eu tinha cortado uma e tomado um. E agora eu cortei três e não tomei não. Então tá quatro a um. Cabeça que falou que ia cortar. O que aconteceu lá? Rebentou minha linda. Não arrebentou minha. Calma aí, calma aí. Não arrebentou não, pegou na linha dele aí. Mas você vê a pressão, é muita pressão, cara queita. Du, aguenta a mão aí, deixa eu botar a outra pra dar do mesmo tanto, senão eu vou ficar fina a linha de novo. Galerinha, tô colocando essa outra aqui, a outra estancou, arrebentou a linha. nem tinha começado o combate, então arrebentou a linha tô botando essa aqui, o Gabi o Gabi é foda, o Gabi é foda o Gabi favoreceu pra mim pra mim não ter que colocar outra da minha, eu vou colocar essa aqui então, ainda não tomei relo dessa vez vamos pro relo, vamos pro relo sai que vento, velho o Gabi é foda o João, vai mandar você na mão aí, João todo mundo no combate o João desembolando ali, minha nossa vai mandar você na mão aí o João levanta, o que que aconteceu? não, acabou o combate já, já era já era, acabou não, não pode erguer embaixo de ninguém não, tem que sair do cruz sai do cruz a família tá disparriando já era já era foi eu com você, Gabi foi eu, né não aguentou não já foi uma tá bom vamos pro relo isso é que mata em diamante junto é um metro e meio por volta se eu passo ali, de verdade se eu passo ali, já era tá bom, tá bom matei o Gil vai puxando aqui, ó vai puxando aqui, ó vai puxando aqui, ó é o Gil é o Gil é o Gil é o Gil não, ele cortou ele cortou ele cortou ó Gil eu acho, sei lá eu não sei o Gil comemora mais eu tenho a minha ainda cadê lá de novo, Gil tem mais alguma? não, tem eu ainda rapaz, se o chefão cortar tá bom não, o chefão ainda tem eu mas se eu cortar acabou, meu amigo tem o Rodrigo não tem o Rodrigo mandou, vamos dois foi justo, foi justo foi bonito, foi justo vai amor, eu e aquela verde lá vem puxando vem puxando, filho aqui é pita gabistipa, filho é o cabelo é o cabelo é o cabelo é o cabelo tô por baixo tá o outro ó, ó vai, chefe ai, louco não foi ai ai puta merda eu achei que não tinha pego eu parou de puxar é o gabi e o cabeça eu parou de puxar eu achei que não tinha pego e aí vem e aí vem e aí vem o que? o desespero vem assim o gabi pode ir segur aqui, Macalé fazendo calcura galerinha, seguinte ó os pipeiros tudo aqui ó o relo ficou empatado a gente decidiu melhor que ia ficar empatado porque sobrou só o cabeça, né no final e o gabi o primeiro round foi deles o segundo round a gente inverteu de lugar foi nós eu cortei três pipas é bom falar isso é muito importante quatro competidores e o último round agora deu uma estancadinha ali aí os caras ergueiram de novo aí tá tendo muita gente lá embaixo erguendo então não tá dando pra competir aí resolvemos deixar pro próximo festival então o próximo festival ficou o cabeça e o gabi pra decidir quem vai levar essa negra no momento ficou empatado Arapongas dia 9 Arapongas dia 9 agora de abril todo mundo vai saber quem que é o vencedor exatamente e vamos agora pro festival que a gente deu uma isolada no pasto vamos cair no festival que no festival ali tem muita pipa e agora a gente vai brincar igual eu tava brincando alguém quer dar alguma palavra é cheque mate tchau obrigado é cheque mate diamante junto e vamos estar aguardando todo mundo dia 9 em Arapongas aí também e lá dá bastante também é a moda cara convite pra galera que tá no canal que é do Rio que é de São Paulo vem conhecer a equipe dos caras vem conhecer o Chefão vem conhecer tem várias equipes aí é legal os caras é muito gente boa eu nunca fui tão bem recebido num evento cara é isso aí vem participar do festival dá uma palavrinha do Gil ele vai dar uma palavrinha o Gil também desculpa Gil cortar o C cara o cara destrói o cara destrói o cara destrói o cara é muito bom é dois por um eu tinha que falar isso o Renan agradecer ao Renan que é o que fabricou todo o pipa do festival fez um preço pra poder a gente poder vender um real com rabiola Renan Deus abençoe você que pipa hein doido que pipa e araponga você tá fechado com nós que pipa é qualidade e não esquece o NV Combate que é nossa equipe Tarninho cheque mate tchau valeu continuando o festival é um show é um show é um show é um show Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.